E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar na nossa Agenda Cristã, no seu capítulo 2, Princípios Redentores. E André Luiz nos diz assim, empreste sem aguardar a restituição. E essa fala, Jesus fala para todos nós, desculpe a redundância, dar sem esperar retribuição. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. E parece, em princípio, que é um convite para eu ser bonzinho. Mas com certeza, Filho de Deus, não nasceu para ser bonzinho. Nasceu para ser bom. E se a lei de Deus, como está na questão 614, é a única e verdadeira para a nossa felicidade, Então, este princípio é para a nossa felicidade. E podemos analisar aos pouquinhos assim. Quanto sofrimento, meus queridos irmãos, a gente passa pelas expectativas, que são expectativas criadas por nós, mas que não correspondem à realidade. Quanto sofrimento, meus amigos? Como é que a gente chora? Como é que a gente, muitas vezes, até se desequilibra? Porque nós construímos personagens em cima da realidade do outro. E, na verdade, a gente convive com a nossa idealização, não com a criatura em si. E, a partir daí, quando nós temos um choque de realidade, vamos dizer assim, a dor é muito grande. Então, primeiro movimento, emprestar, dar. É um movimento importante, porque a gente começa a trabalhar aquele defeito radical, que é o orgulho. A gente vai, vamos dizer assim, se liberando do egoísmo, que é a vida centrada sobre nós mesmos. A gente até brinca, né? É a vida centrada no nosso próprio umbigo. E que é um fator altamente limitante. O egoísmo é uma auto-limitação. É viver presa dentro de uma casca, que é para ser rompida, porque tem a luz do sol. Existe vida, existe alegria, existe amor, existe crescimento, existe conhecimento. Então, quando eu empresto alguma coisa, ou eu dou alguma coisa, já é um ponto bom. Mas, às vezes, eu não consigo doar, não. E a gente até brinca, né? Entre alguns de nós espíritas. Ah, mas doar livre é difícil. Eu compro outro, mas não dou o meu, né? E aí ele fala emprestar. E aí, o empréstimo deveria estar associado à ideia da doação. Porque nem sempre voltará. E vamos pensar qual foi o meu sentimento, qual foi o motivo que me levou a emprestar alguma coisa a alguém. Ou porque aquilo não tem para mim o significado, uma utilização imediata, então eu posso ceder. E aí alguém pode falar assim, ah, mas eu emprestei, mas eu precisava daria uma semana. Meus queridos, quem de nós é dono do minuto seguinte? Não falei do minuto, da fração de segundo seguinte. Muita coisa muda. Então, esse fato de emprestar é um exercício de desprendimento. E aí, qual é a retribuição, ou a restituição, que ele diz aqui, né? Que eu quero. Bem, eu emprestei, eu quero receber igualzinho. E é interessante, meus queridos, que quando a gente usa qualquer coisa, a gente sabe que vai desgastando. Vai desgastando. Nossa casa mesmo, um dia ela foi lindíssima, pintadinha, tudo isso. Mas aí, com o tempo, a gente vai vendo e tem desgaste. Tem que fazer um reparo aqui, outro ali, outro acolá. Quando eu falo para vocês, estou até olhando a casa que nós moramos. Já tem alguma coisa na pintura do quintal, da parte de fora que tem que ser retificada. Por quê, gente? O que é material tem como característica uma transitoriedade. Tudo que é material é transitório. Então, vai ter um tempo de duração, daquela primeira forma. Então, vai sofrer transformação. E aí, eu empresto, eu quero que volte exatamente conforme eu emprestei. Primeiro que não vai voltar desse jeito mesmo, gente. Porque passa pela mão do outro e tem a vibração do outro. Eu recomendo para os companheiros estudiosos de Ernesto Bozzano, a obra Os Enigmas da Psicometria. É muito interessante que ele vem analisando essa capacidade que o médium tem, o médium psicômetra, esse médium sensível, de pegar um objeto. E quando ele pega o objeto, ele é capaz de contar a história na mão de quem passou, qual foi o sentimento da criatura, quais eram as características do ambiente em que estava o objeto. E aí, eu já começo a pensar, se eu empresto alguma coisa a alguém, esse alguém vai levar para a sua casa, ou se é no trabalho, vai levar para a sua mesa, já vai ter uma impregnação. Olha, gente, isso não quer dizer assim, ah, então eu não vou emprestar mais nada a ninguém que vai voltar. Olha, não é isso não. Até porque tudo nos é emprestado. Nós temos um vizinho aqui, eu moro numa vila, à nossa frente, e ele sempre muito prestimoso, muito, aliás, a vila toda, sabe? É um carinho muito grande que as pessoas têm com os trabalhos do Tereza d'Ávila. Então, um determinado dia nós fomos agradecê-lo. Ah, meu irmão, seu Francisco, muito obrigada pela sua gentileza. Ele até, inclusive, abriu mão do murinho, um muro pequeno, né? E tem mais espaço. Então, naquele dia, se pode colocar as bolsas ali, quando tem grandes eventos. E aí, muito obrigada por você ter o seu espaço para as tarefas do centro. E ele falou que eu nunca mais na minha vida de espírito vou esquecer. Gente, a gente aqui não é dono de nada, não. A gente está só tomando conta. Esta frase, para mim, caiu direitinho. Essa história do meu, 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 não divido com ninguém. Quem quiser que faça o esforço que eu fiz para conseguir o que eu tenho. Gente, eu estou só tomando conta. E estou só tomando conta enquanto posso. Porque a qualquer momento, qualquer situação material, pode me interditar e pode impedir que eu tenha autonomia de gerenciar aquilo que eu acho que é meu. Isso não é meu. Agora, as questões morais têm uma relevância imensa. Porque as questões morais, mesmo que meu corpo esteja impedido de uma manifestação plena, mas eu posso me expressar, eu posso me manifestar. Então, esse é o grande tesouro que Jesus falou que nem a traça, nem a ferro de corróio. E ele falou, ajuntar tesouro no céu. E como é que eu posso ajuntar tesouro nos céus? Através do empréstimo. É estabelecer laços de simpatia, laços de amizade. Porque nós não sabemos, primeiro, o grau evolutivo do outro. Segundo, quais são os espíritos que o cercam? É, meus amigos. Porque Paulo de Tarso não diz que nós vivemos cercados por uma grande multidão de testemunhas? E há um dito bíblico até que fala que homens e anjos, não, homens e anjos não, é do Palavra de Vida Eterna, é hospitalidade. É uma página de Emmanuel intitulada hospitalidade. É a página hospitalidade. Esta página está no livro Palavra de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 141. Vamos pensar só, meus amigos. Hospitalidade. E é comentando uma frase de Paulo, na sua carta aos hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. E aí ele vem dizendo. É provável que nem sempre disponha dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se comprasse contigo, na cultura da gentileza, não é justo e violente da harmonia do lar, estabelecendo discórdia, em nome do Evangelho que te recomenda serví-los. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangimento à conta de bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali surpreendemos os que vagueiam deserdados de apoio e convivência. observa-os e tê-los-á no caminho a te pedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem vai te solucionar as necessidades de amanhã num carro de bênçãos. Não te digas inútil nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. E esse dito bíblico de Paulo, não nos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não saberem hospedaram anjos, é essa questão que a gente poderia largar um pouquinho sobre a prestação de um favor, sobre emprestar qualquer coisa. Porque quando empresta, eu penso no dinheiro, eu penso na roupa, eu penso no livro, mas eu posso emprestar o meu ouvido, eu posso emprestar o meu tempo, eu posso emprestar a minha força de oração, eu posso doar o meu conhecimento. Então, são situações que a gente pode fazer e com certeza, meus queridos, o bem volta multiplicado para todos nós. Então, estabelecer uma rede de simpatia, uma rede de amizade, uma rede de afeto é fundamental para todos nós que espíritos ainda imperfeitos não podemos nos arvorar que a gente pode andar sozinho e resolver tudo sozinho, não. Conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa a repetição, meus amigos, mas isso é interessante. Nós nos devemos uns aos outros, sempre. É individual, sim, é individual o nosso esforço, mas a caminhada, o impulso, é coletivo, é muito interessante porque é essa lei de Deus e todos nós estamos imersos nessa lei do progresso. E ele continua, dê seu concurso às boas obras com alegria. E aí, estamos aqui, é sempre através da Rádio Rio de Janeiro estimulando os companheiros. Vamos ajudar. Ah, mas eu não posso, o que eu dou não vai fazer diferença. Vai sim, gente. cada centavo que a gente dê com boa vontade, que a gente dê com gratidão, com esperança, eu vou falar o que a minha vozinha falava, parece até que multiplica. Ela falava isso. Porque a boa vontade é a vibração. Eu quero que esta rádio continue no ar. Eu quero que a cada momento os diretores tenham condições de chegar mais longe, de atender esse público. Então, eu divulgo, eu participo, mas contribuo também. Eu estou lembrando que na época em que Chico Xavier estava encarnado, ele dava uma contribuição, gente, pequenininha, pequena mesmo. É como se fosse hoje uma quantia de cinco reais para a pomadinha do vovô Pedro. Mas todo mês ele tirava aquele pouquinho e dava. E a questão das boas obras, dos trabalhos e tudo, é a gente estabelecer para nós mesmos uma medida disciplinar. Vamos ter aquela organização, e nós falamos de agenda, falamos de organização, colocar lá no caderninho. Quanto é que eu vou dar para a Casa Espírita que eu faço parte? Quanto é que eu vou dar para a Rádio de Janeiro? Quanto é que eu posso dar? E a gente vai se organizando. E aí tem um segredo, tá? Quanto mais a gente se organiza, a gente vai vendo que no final até sobra um pouquinho que eu posso ajudar para alguém ou que eu posso até fazer uma poupancinha. Vai sobrando porque a gente vai se organizando. E tem a outra questão, quando eu ajudo, ao invés de eu focar na carência, eu não posso, eu não tenho, vai me faltar, eu não vou dar conta disso, porque como é que vai ser, como é que eu vou viver, se eu começar a dar tudo para todo mundo, no final acaba na miséria, eu vou quebrar esse pensamento, que é um pensamento negativo, é um pensamento vicioso, e eu vou abraçar o pensamento da renovação e da alegria. eu estou contribuindo para que mais pessoas tenham certeza da bondade de Deus pelas mãos da caridade, a caridade material ou e a caridade moral. Então, eu estou fazendo parte desse círculo de uma fé verdadeira, de uma fé raciocinada. Quanto mais eu vibro nessa faixa, meus queridos, mais saúde eu tenho. É claro, e aí a rádio tem todo esse cuidado, nossas casas espíritas também, que acompanham os que não podem mesmo, que são impedidos de qualquer tipo de contribuição dentro desse aspecto. Mas e a oração? E a oração até de alegria, ah, Senhor, essa rádio é tão boa para mim, eu não posso contribuir financeiramente, mas ajuda Jesus ela a continuar, inspira aquelas pessoas que às vezes acham que a obra não precisa, que a rádio não precisa, para que elas se movimentem também. Ajuda a diretoria, ajuda os programadores e a gente vai entrando também, vai contribuindo nas boas obras. E isso, gente, esse nosso concurso, seja ele material ou moral, ele vai nos impregnar com as bênçãos da alegria. E aí, ele fala um outro ponto, não se preocupe com os caluniadores. E a gente lembra, a gente lembra porque leu, tá, gente? Quer dizer, de outra lembrança não tem, da questão de Sócrates, no momento que ele é condenado para tomar esse puta. E aí, a esposa chega e fala assim, mas, mas, mas Sócrates, né, você é inocente? E ele fala assim, você gostaria que eu fosse culpado? E ela fala mais, mas você vai tomar esse medo, você vai morrer. E ele fala assim, eles também. E ele, com tranquilidade, ele desencarna. E aí, é a calúnia, gente. É a calúnia, é a palavra mal falada. Não vamos perder muito tempo com isso, não, porque observa só, para a maioria de nós, se você tem dez que falam mal de você, que não gostam de você, que é todo o direito que a criatura tem não gostar de você. O direito que nenhum de nós tem é falar o que a gente não sabe do outro, né? E até, muitas vezes, falar o que a gente sabe, mas não vai ser predificação. Lembramos de há dois mil anos, o Simeão, quando está com Lívia e Ana e chega, escondidas, né? E chega o surpiço Tarquinho lá e pergunta, velho, miserável, você sabe onde estão essas pessoas? Aí ele fala assim, eu sei que eu devo ignorar tudo aquilo que atrapalha a tranquilidade do meu próximo. Eu vou falar de novo, tá bom, meus amigos? Eu sei que eu devo ignorar tudo aquilo que venha a comprometer a tranquilidade do meu próximo. esta frase é maravilhosa. E quem é o caluniador? É aquele que, por um ponto qualquer, foi ofendido, foi contrariado, deixou de gostar, ou se sentiu... É tocado em algum ponto e ele começa a falar do outro e a falar mentiras. então, André Luiz Plata, ele não se preocupe, por quê, gente? Porque nós estamos mergulhados no mar da verdade, que é o amor de Deus. O universo, ele não funciona como mentira, a criação não é uma mentira, a criação é uma verdade absoluta, Deus é a verdade absoluta, e nós fazemos parte dessa criação. então não vamos perder tempo com isto não, o outro fala vai passar, vamos continuar a viver, vamos continuar a nos nutrir do bem, vamos continuar, porque vai passar e um dia o outro vai entender, o outro vai refletir e nós não paralisamos por causa de uma questão do outro. a gente tem uma imagem que um amigo espiritual uma vez me passou e eu guardo muito isso, nós não devemos guardar o lixo do outro, lixo é para ser jogado no lixo, então mesmo que o outro coloque o lixo na nossa porta e vamos colocar o lixo no sentido moral, é meu dever jogar esse lixo fora, porque se esse lixo ficar ali na minha porta, ele vai deteriorar e ele vai me causar um prejuízo que não é o prejuízo que eu tenho que passar, eu não mereço passar por aquilo porque não foi eu que pôr ter o lixo ali, eu sei onde se coloca o lixo. então vamos pensar nisso, meus amigos, ficar aguardando mágoas, ressentimento, porque o outro falou assim, porque o outro não olhou, porque isso aí só vai nos adoecer, vamos para a frente, Jesus diz o ditado, os cães ladram e a caravana passa, vamos seguir nesta caravana de Jesus e ele fala e vai ser a nossa última leitura desse capítulo no dia de hoje, agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui, eu achei muito interessante, porque o inimigo não é assim? Ele fica tão preocupado com a gente, ele está preocupado por quê? Porque no fundo, no fundo, ele acha que a gente tem muito valor, porque se ele achasse que a gente não tivesse nenhum valor, ele esquecia a gente, ah, deixa para lá, porque eu nem sabia de fulano, mas a pessoa fala, eu não quero nem saber de fulano, mas toda hora está falando do outro e quase sempre o inimigo é esse, que em um determinado momento, com uma contrariedade, ele atribui valor e eu tenho que pensar também, se pela minha postura, pelo meu comportamento, eu estou criando, essas questões da inimizade, eu tenho que pensar nisso, porque muitas vezes a gente, pelos nossos gestos, pelos nossos rompantes, pela nossa impulsividade, pela falta de cuidado, pelo próprio modo de ser, a gente passa, fere o outro e aí nem se dá conta, e aí daqui a pouco você, isso, você fica um inimigo, não sei porquê, e às vezes o outro até comenta e fala e tudo isso, mas se é alguém com uma compreensão maior, muitas vezes até chega, volta para a gente e você tem que usar, o que aconteceu com você naquele dia, se eu não estava bem, não? Então, aquilo que você falou não tem nada a ver, repete, e aí, nós temos que parar, refletir, trabalhar no coração a simplicidade, trabalhar no coração o desejo do bem, o desejo do melhor, e aí daquele que seria um possível inimigo, nós reatarmos os legítimos laços, que são o do amor, o da fraternidade, o do respeito. Queridos, que possamos ter um dia de muita paz, de muita reflexão, de muito empréstimo, sem esperar retribuição, e de muito silêncio para o mal, que por acaso chega até os nossos corações. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.